Mas quem é o animal aqui? É aquilo... É aquilo... Ai, olha... É um ursinho! É que lindo, este é lindo! Olha, mas tu falaste nessa história das férias e se bem que o grosso das pessoas já tenham regressado às suas casas, como tu disseste, não é? Há muitos que ainda estão a partir de férias e é sempre tão complicado nós vermos aquilo que tu falaste das férias, o abandono dos animais que se faz, percebe? Ainda ontem vi mais uma história, é realmente um sombronardo, tão lindo, tão lindo, mas assim, em modo anorético, sabes? Completamente maltratado, já com pouco pelo... Enfim, olha, isto é lindo, lindo! Eu gostava de ter um assim... Sabe, quando eu era pequeno eu imaginava que tinha todo o género de animais com bichos de estimação, elefantes e ia à janela da casa dos meus pais e imaginava que eles estavam todos lá. Era, pronto, era, não, não... Se calhar não tive uma infância, nem que só dava. Era um bocado e... Sabes que eu sou amiga no Facebook de alguns grupos, não necessariamente de defesa de animais... Eu até colaboro com eles, muitos deles... Mas apenas de fãs de animais, vá, e há imagens extraordinárias, extraordinárias. Eu acho que, sabes, já nem voa tanto a... Nós estamos aqui a combater a violência com a violência, a chamar qualquer tipo de nomes às pessoas que abandonam animais, mas alertar e dar um conselho. Quando se tem um animal, pense, nem é duas vezes, nem três, nem quatro, são trezentas vezes antes de se ter um animal. Um animal exige os cuidados. Passa, em poucos dias, a ser um membro da nossa família. É verdade. Olha, ainda há pouco tempo vi uma imagem muito linda de um pastor alemão, já muito velhinho, que é muito nervoso. E a única maneira dele acalmar é, dentro d'água, portanto, o dono, que até tinha assim um ar mais hip, estava com ele dentro d'água, dá-lhe umas voltas dentro d'água, quase como se estivesse a embalá-lo nos braços, e é a única maneira de se acalmar e pronto, e prepará-lo para uma noite descansada. São uma coisa extraordinária. Sabes que eu tenho este meu cão há um ano e meio, praticamente, e é extraordinário. É extraordinário. Extraordinário. Ter um cãozinho. Vou-te abandonar.